Beleza pessoal, no vídeo de hoje estarei falando para vocês a respeito do comando retângulo, que ele é utilizado para fazer os retângulos aqui no AutoCAD. Eu vou estar passando para vocês todas as características da função e apresentando as formas de como fazer o retângulo, como o seu acesso às características, por que isso? Porque geralmente o iniciante em CAD tem em mente que fazer um retângulo ou um quadrado seria simplesmente através de linhas, e não é só assim, pode-se fazer também. Porém, existe o comando retângulo, onde você pode estar fazendo esses retângulos de várias formas, dependendo da situação. Se é um retângulo com chanfro, se é um retângulo a partir da área, que é muito utilizado em planta baixa, entendeu? Então, eu vou estar mostrando para vocês todas essas formas de fazer o retângulo e suas características dentro dessa função, né? Então, eu comando retângulo, como se acessa ele, como muda, no caso, a linha de construção dele, porque ele tem essa característica também. Beleza? Eu já estou com o AutoCAD aberto aqui, não vou me estender muito aqui na introdução. E essas características, funções, no decorrer do vídeo eu vou estar passando para vocês. Beleza? Pega a visão aí. Então, pessoal, aqui com o CAD aqui, já aberto aqui, o nosso comando retângulo, ele está aqui, ó, ele está na guia Home, no painel Draw, aqui. Só clicar nele, uma das formas, né? Eu estou acessando e clicando nele aqui. Aqui na barra de comando, vocês veem que ele já passa a primeira informação dele. Specific First Corner, que é especificar o primeiro ponto, né? Eu posso clicar aqui, aí ele já muda aqui de novo. Specific Other Corner, Point Or, aqui ele já começa a me dar alguns comandos aqui, ó. Eu posso fazer esse retângulo por área, por dimensão, por rotação, tá? Eu vou utilizar uma rotação onde eu vou estar inclinando esse retângulo, que eu vou estar passando para vocês aqui. E aqui, eu vou fazer um retângulo sem dimensão. Vou fazer uma dimensão qualquer aqui, vou dar um clique aqui. Pronto, meu retângulo está pronto. Eu não sei a dimensão, eu só, simplesmente, clique aí. Tem uma característica aqui também, pessoal, muito interessante, quer ver? Se você tiver com o Dynamic Input aqui ativo, você pode dar um clique nele, e você vê em cima de um grid desse aqui e posiciona ele. Quando você posiciona, você repara que é como se fosse uma cota da dimensão, né? 49.6009. De largura, de comprimento aqui, ele tem 75.4104. Eu poderia estar cotando aqui para ver. E se eu não quiser cotar essa figura aqui, de início, eu posso simplesmente vir aqui e conferir dessa forma, tá? Vou estar apagando esse retângulo aqui, e aqui eu vou estar fazendo outro retângulo aqui. A outra forma de eu estar acessando o comando retângulo, é digitando. REC, ele já abre aqui, ó, uma janela me mostrando todos os comandos referentes a esse... Essa abreviatura que eu fiz aqui de REC, né? Pode ver aqui, REC, Rectângulo, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele já está ativo aqui. Fez uma coisa, Specific First Corner. Se eu clicar, vou fazer outra aqui assim, dimensão, só para mostrar para vocês. Tá vendo? São as duas formas que eu tenho de estar acessando o comando retângulo. Mas nós vamos agora para a primeira forma aqui, a segunda no caso, né? Fiz a primeira assim, dimensão aqui. Opção Dimension. Então, pessoal, a segunda forma que eu tenho de estar criando o retângulo aqui é através de dimensões. A dimensão que eu tenho aqui, como exemplo, ela tem 60 de comprimento e 50 de largura. Então, eu venho aqui no comando e especifico o primeiro ponto dele. Reparem que aqui na barra de comando ele está por área, dimension e rotation, né? Eu vou clicar aqui em dimension, ele desaparece. Mas ele já está com o primeiro ponto ali fixado. Ele vai me pedir, pessoal, aqui, ó, Specific Length For Retângulo. Lente a comprimento, tá? Vocês vão estar vendo muito isso aqui no AutoCAD. Aí eu vou pôr, ele já me deu a sugestão de 60 ali, mas eu vou botar um de 70. Só para vocês terem como exemplo. Para não ficar muito parecido com o de lá, 70. E agora, o Idit, que é a largura dele, né? Eu vou pôr de 50. Só vou deixar ele mais comprido um pouco ali. Tá 50. Feito isso, eu dou em. Aqui, pessoal. Construiu o meu retângulo. Vocês reparem quando eu aproximo dele aqui, ele já está me mostrando as dimensões dele. Aí o que acontece? Na barra de comando, ele não está terminado. Eu preciso especificar o Otter Corner. Seria aqui, o ponto. O próximo ponto, né? Onde eu vou estar botando a direção desse retângulo. Ele pode estar para cá, pode estar para cá. O que ele fixa aqui é o primeiro ponto, né? Então, eu vou só pôr ele para cima aqui e vou dar um clique. Está pronto o meu retângulo. Agora eu vou conferir essas dimensões dele. Certinho. 70 de comprimento, 50 de largura. Vou pôr uma cota nele agora. E aí Está aí as dimensões que eu digitei. Primeiro, o comprimento. Segundo, a largura dele. Beleza, né? Fácil, tranquilo de fazer. A próxima forma de estar construindo o retângulo que eu vou estar apresentando a vocês aqui é por dois pontos e coordenadas. Essas coordenadas, pessoal, são coordenadas relativas, tá? Que eu vou utilizar. Porque se for absoluta, ela vai partir daqui da origem, né? Do X e do Y. Como eu vou fazê-la por coordenada relativa, aonde eu iniciar, vai ser feito o meu retângulo. Beleza? Bom, eu tenho aqui um exemplo, né? Dois pontos e coordenadas, onde eu tenho comprimento dele de 60 e tenho aqui 40 de altura. Então, vamos estar construindo esse retângulo aqui. Da mesma forma, eu vou vir aqui em retângulo. Vou clicar aqui no primeiro ponto. Só que agora, pessoal, eu vou estar digitando aqui arroba, tá? Por que isso? Porque eu preciso de uma coordenada relativa. Eu vou estar fazendo ele em relação no plano cartesiano a X e Y. Então, eu venho aqui arroba. Aí ele já me pede em X. Em X, ele tem 60. Vou botar 60. Aqui, eu preciso estar pondo o vírgula. E aí ele vai me passar para Y. Em Y, 40. Certo? Dou Enter. Pronto. Está construído o meu retângulo aqui. Através de coordenadas relativas. Deixa eu tirar as dimensões dele aqui. Beleza? Outra característica aqui, pessoal, das coordenadas relativas. Se eu tiver um dynamic input aqui ativo, como ele está aqui, eu não preciso estar digitando arroba. Porque ele já entende que a coordenada é relativa e não absoluta. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou fazer ele de novo aqui do lado. Então, pessoal, eu vou estar agora construindo um retângulo aqui através da coordenada relativa, mas não vou estar digitando arroba. Beleza? Vou vir aqui de novo no comando. clicar e vou especificar aqui o comprimento, que é 60. Agora, como eu não digitei arroba, eu não posso também pôr vírgula, não. Eu tenho que vir aqui e clicar em tab. Quando eu clico em tab, ele já me pede a coordenada em Y. Beleza? Que seria a largura dele. Vamos pôr aqui uma largura um pouco a mais. Pode ver que ele vai calcular 52, vamos pôr com 50, só para modificar um pouco. E é só dar enter. Conferir aqui. 60 de comprimento, 50 de largura. Essas duas formas aqui, que eu mostrei a vocês, é com a coordenada relativa e dois pontos. Próxima forma, pessoal, de estar construindo o retângulo é através da área. Você pode ter a área e o comprimento ou pode ter a área e a largura. Bom, já estou com um exemplo aqui. Reparem que eu tenho a área 3.600 metros quadrados. No caso aqui tem metros, se fosse milímetros, seria milímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado. E reparem também que eu só tenho o comprimento. Eu não tenho essa altura dele aqui, a largura. Mas o que acontece? A fórmula da área, área é igual comprimento vezes altura. Como eu não tenho a altura aqui, mas eu tenho a área, o CAD vai fazer esse cálculo para mim e já vai me dar o comprimento aqui, do meu retângulo. Vou estar mostrando para vocês aqui. Vou clicar aqui no retângulo. especificar o primeiro ponto, de uma forma. Ele modifica aqui a barra de comando. Reparem que aqui eu tenho a área. Eu vou clicar em área. Quando eu clico aqui em área, ele me pede a área do retângulo. No caso aqui eu tenha a área. Eu vou botar ali 3.600. Vou dar enter. Aí ele me pergunta aqui. Eu vou fazer através do lente, do comprimento, ou do edit. Que seria a largura, a altura dele. O que eu tenho aqui? Eu tenho o comprimento desse retângulo. Não pode confundir isso aqui não. Se você botar aqui, modifica. Esse comprimento vai parar aqui em altura. E ele vai ter que recalcular o comprimento dele aqui, a base. Isso aqui em uma planta, você vai mudar a característica física do terreno. um desenho, tá? Então eu venho aqui, eu tenho o lente. Aí ele pede para me digitar o comprimento. O comprimento dele é 60, certo? Eu vou só dar enter. Está aqui o meu retângulo pronto. Deixa eu fazer aqui a cota dele para vocês verem. Ele tem 60 aqui. Vamos ver quanto ele tem aqui de comprimento agora. Quanto ele tem de largura aqui no caso. Porque essa fórmula tem que bater. 60, né? 60 vezes 60, pode fazer na calculadora aí, fizer, 3600, que é um metro quadrado aqui. Tranquilo? A nossa próxima forma de estar construindo o retângulo, pessoal, é com chanfro, né? Dimensão e chanfro. Eu vou estar chanfrando aqui, tirando essas quinas aqui do nosso retângulo. Beleza? Bom, pessoal, eu já tenho aqui o modelo aqui, né? Vocês reparem que ele tem aqui um comprimento. Dessa parte aqui para essa aqui, né? Que seria o comprimento dele. Mas aqui do chanfro, vai aqui para cá. Ele tem 10 e de altura aqui, ó. Ele tem 5. Né? A parte que foi retirada do chanfro para ele entrar aqui. Então, eu vou estar fazendo para vocês aqui mostrando como se faz isso aqui. Esse chanfro aqui no retângulo. No caso, o cad, a dimensão que você vai pôr é dessa daqui, ó. No canto superior esquerdo, tá? E vocês vão reparar que ele vai girando o retângulo. Aqui a parte do comprimento está em 10. Aqui vai estar 5 e a parte de baixo vai estar em 10. Aí embaixo aqui, ó. Ele vai estar da mesma forma que esse. Aí aqui vai estar girando. Ele fica um pouco disforto. O que acontece? Eu, no caso, não utilizo o chanfro. Por quê? Eu tenho aqui, ó. Na minha Modify, aqui, eu tenho os comandos aqui, ó. Fillet, chamfer, né? Um comando de curva, né? É o blend curvas. Então, eu não utilizo, não. Mas, eu vou mostrar para vocês que às vezes, né? Vocês possam estar utilizando. Beleza? Então, pessoal, eu vou estar criando aqui um retângulo com chanfros, né? Vocês vão ver aqui no comando retângulo, né? Antes de clicar em qualquer ponto, você já define aqui. Repare que eu tenho aqui, ó. Chanfro. Ele vai me pedir para me especificar o primeiro chanfro, né? Que seria a distância do retângulo ali, o comprimento dele. que ele vai me passar lá no córner superior esquerdo, né? No comprimento dele lá em cima. Eu vou pôr aqui, vou seguir esse daqui, depois eu vou estar tirando ali a cota para a gente estar vendo se deu certo. Primeiro é 10, enter. O segundo é 5. Enter. Especificar o primeiro ponto, né? O córner, ponto. Reparem que eu já estou fazendo ele para cá, ó. O desenho já vai ficando assim, né? Meio diferente um do outro. Vou dar um clique aqui no segundo córner. Ele está aqui, ele está chanfrado. Como eu expliquei para vocês, ele vai girando aqui, ó. Vou fazer aqui a cota, para vocês terem ideia. 10, vamos aqui, né? Vou dar enter para voltar no comando. E para cá, 5. Quando eu fizer aqui, vocês reparem que vai mudar, vai ficar o de cima 5 e o de baixo 10. Vou tapar uma cota aqui também, pessoal. Para vocês verem como ele gira aqui, ó. ele já, aqui já muda esse chanfa. Reparem que agora, 10 está aqui. Beleza? Outra característica aqui, se eu voltar o comando aqui, retângulo de novo, reparem o que vai acontecer, ó. Ele vai estar com chanfa. Eu não quero isso. Vou sair aqui do comando. O que acontece? Eu tenho que zerar esse comando. Eu vou clicar de novo aqui em chanfa, né? Cliquei aqui no comando, retângulo, cliquei em chanfa. Ele vai me perguntar o primeiro chanfa, eu vou pôr 0, Enter, 0, Enter. Beleza? Quando eu fizer, ó. Ele já não vai ter mais o chanfa. A próxima forma de construir o retângulo aqui que eu vou estar ensinando a vocês é o fillet, né? Seria as formas, assim, abauladas, os cantos abaulados, ó. Tem o comando dele aqui, mas nós vamos estar fazendo aqui através do próprio retângulo. Bom, pessoal, eu já estou com meu exemplo aqui, dois pontos e coordenadas com o fillet. Eu tenho um comprimento de 60, uma largura de 40 e um raio aqui de conformação de 10. Beleza? Então, vamos lá. Eu já aqui ativar o comando retângulo. Antes de eu marcar o primeiro ponto, né? Eu venho aqui, ó, me fillet, porque ele vai me perguntar qual é o raio de conformação. Vou pôr 10, vou dar Enter. Agora eu vou marcar o primeiro ponto. Vou marcar ele aqui, assim, vou marcar, porque ele vai me pedir as dimensões, né? E aqui agora eu ponho as coordenadas relativas nele. Arroba, vou passar a coordenada em X, que é 60, vírgula, e Y, que é 40. Agora eu posso dar Enter. Vê, pessoal? Está aqui, está pronto. Eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu posicionar aqui, ó. Repare que aqui ele está me mostrando aqui, ó, a conformação que está em 10, né? Eu vou ter que estar cotando ele aqui para ele me mostrar. Por causa dessa, sempre que eu posiciono aqui, ó, que ele já me mostrou 40 de comprimento entre as conformações. Deixa eu pôr aqui, ó, porque o nome ficou em cima, deixa eu mostrar aqui. Ele vai me mostrar aqui 20, não é 20, porque ele está tirando 10 de conformação. Então, deixa eu estar cotando ele aqui para nós termos uma visão melhor disso aqui. para nós termos uma ideia do comprimento aqui e da altura dele, né? Como eu faço aqui agora? Se eu tocar por aqui, pessoal, não vai dar aqui, aqui, ou ele vai dar 20, porque ele tem 10 de conformação aqui, 10 aqui, é inteira os 40. Então, para mim aqui não interessa. eu tenho que pegar aqui do outro lado aqui, tem a ideia aqui de comprimento. Às vezes, você está cortando ali e não está dando certo por isso, porque ele vai somar ali. eu tenho um retângulo de 60 de comprimento, 40 de largura, feito por dois pontos em coordenadas relativas. Beleza? Ele também, assim como o retângulo que tem um chamfer, vocês têm que estar zerando ele de novo, porque se você vier fazer outro retângulo aqui, ele vai trazer as mesmas características. Está vendo? Então, eu preciso estar zerando. Clicar aqui, eu tenho que vir aqui em chamfer e aqui eu tenho que pôr o zero. Eu tenho que zerar aquele raio. Isso eu vou fazer agora. Quando eu vou fazer o meu retângulo de novo, ele não vai ter aqui, ele não vai ter aqui essa conformação aqui, seria o fillet. A próxima forma de estar fazendo um retângulo que eu vou estar mostrando aqui a vocês é o rotation, que eu vou estar rotacionando esse retângulo, inclinando ele aqui a partir de um ângulo. beleza? Beleza? Bom, pessoal, já estou aqui com o meu exemplo aqui. Vocês reparem que o meu retângulo tem uma área de 2.500 metros quadrados, ele tem um comprimento de 80 metros aqui. E o que acontece? Ele tem uma inclinação aqui, na horizontal, a partir da horizontal aqui, do plano horizontal de 30 graus. Aí como eu faço para estar construindo esse retângulo? Eu vou ativar aqui a função retângulo. Reparem que ele me pede agora o primeiro ponto, eu não tenho aqui nada que me que me submeta a fazer esse retângulo, como área, inclinação, nada, não tem nada aqui. Então eu vou clicar, como ele está me pedindo para especificar o primeiro ponto, eu vou especificar ele aqui. Agora a minha barra de comando mudou. Eu posso fazer rotação, dimensão e área. Primeiro, rotação. Ele me pergunta qual é a rotação que eu quero pôr esse triângulo, especificar a rotação. Vou botar 30 aqui. Beleza. 30, tranquilo. Agora, ele me pede especificar o próximo córner aqui. Só que aqui eu não tenho a dimensão. Eu posso fazer por coordenada, só que eu não tenho aqui a coordenada, eu precisaria do Y aqui e isso seria uma coisa inclinada aqui. Muito complicado de fazer. Eu vou fazer ele por área então. Eu vou vir aqui em área. Ele já me sugere ali, porque eu fiz antes aqui, 2.500 metros quadrados, vocês podem estar digitando 2.500. A área. Ele me pergunta é comprimento ou é largura? Comprimento que eu tenho ali de 80. 80. Está aqui, eu construí o meu retângulo com uma inclinação. estou traçando uma linha aqui. Onde vou estar tirando essa cota aqui, para mostrar a vocês. de 30. Vou tirar aqui também o comprimento dela. aqui, está dando errado. Ele está inclinado. Vou ter que tirar esse comprimento inclinado aqui. 80. Da mesma forma, vou dar enter. Vou tirar aqui agora para ver quanto que ele deu aqui, de largura. que é a base vezes a altura. 31,25. Porque se fosse 30 aqui, seria 2.400, né? Aí, esse 1,25 vai completar para chegar aos 2.500, porque é vezes 80. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Nosso vídeo de hoje a respeito do comando retângulo. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui e peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque dessa forma você está me incentivando a estar fazendo mais vídeos, né? E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Eu vou estar deixando aqui o link da playlist dos outros vídeos a respeito do AutoCAD. Vou estar deixando também o grupo no Facebook, que eu fiz um grupo lá no Facebook, onde outras pessoas também vão estar postando ali vídeos. Eu botei o nome do grupo como AutoCAD para iniciantes do básico avançado. E é um grupo público, onde outras pessoas vão estar também participando, contribuindo, trazendo informações, vídeos de como executar funções, tirando dúvidas. Vai ser uma comunidade pública, onde nós estaremos interagindo. Eu vou estar postando alguns vídeos meus lá, outras pessoas também, mandando links de módulos, de desenhos, de plantas, às vezes até trocando ali informações sobre emprego, que na internet sempre tem alguém pedindo para fazer uma planta, alguma coisa. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!